Para o vídeo, eu estou usando o fio Mollet, que é um fio bem baratinho que dá pra encontrar em qualquer armarinho, e vou usar duas agulhas de 4mm. Aqui no rótulo, a gente pode ver que o fabricante recomenda usar as agulhas de 4 até 5mm. Eu vou pegar duas agulhas de 4. Para as iniciantes, eu recomendo que vocês aprendam a montar os pontos com duas agulhas. Depois, vocês vão ver que algumas tricoteiras façam montagem com uma agulha só, inclusive eu, mas no início é melhor usar duas agulhas juntas. Para montar os pontos, a gente precisa deixar um pedaço do fio de uns 20, 30cm, e a partir daqui, a gente vai começar a montar os pontos. O primeiro ponto, a gente vai montar com dedos. Eu vou cruzar o fio assim, e vou colocar esse fiozinho curto pra cá. Esse é o nosso primeiro ponto. Mais uma vez. Vou cruzar o fio assim, e vou colocar esse fiozinho curto por dentro. Assim, pode pegar o fiozinho e apertar o primeiro ponto. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Agora, vamos ver como a gente vai posicionar a nossa mão esquerda. Para montar os pontos, a gente precisa segurar o fio da seguinte maneira. Coloque o indicador e o dedo grande juntos, assim, e coloque os dedos entre esses dois fios. Esses três dedos vão segurar os dois fios juntos, assim. Quais são os pontos importantes aqui? É importante que você sinta que tem uma tensão no fio. Quando tem uma tensão no fio, se eu soltar a agulha, agulhas, elas não vão cair, né? Tá bem tensionado. Se deixar frouxo, né? Segurar assim, as agulhas podem cair. Então, é importante segurar os fios com esses três dedos. Principalmente, eu estou usando muito o meu mindinho. Praticamente, ele que tá segurando esse fio aqui. A mão direita, a gente vai posicionar assim. O indicador vai segurando os pontos novos, né? E no primeiro ponto, eu vou colocar o indicador em cima dele, assim. Aqui está a posição, né? O dedão e esses três dedos. Vou pegar a agulha direita de novo. Assim. Essa é a posição inicial. Aqui está a nossa posição inicial. Próximo passo. Eu vou virar a minha mão assim. Pra mostrar que a gente vai precisar desse fio que está na frente do dedo. E esse fio que está no indicador. Esses dois fios vão formar os nossos pontos. E vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar as agulhas embaixo desse fio. Saindo pra fora. Agora, eu vou agora virar minha mão direita. Pra pegar o fio do indicador. Assim. E depois, eu vou trazer esse fio por dentro desse laço. Agora, eu vou soltar o dedo grande. Com o mesmo dedo, colocando ele atrás desse fio. Eu vou puxar e apertar o fio. Agora, você pode reposicionar as mãos. Assim. Prestem atenção que a distância entre os pontos e os dedos não é muito grande. Eu não coloco as mãos assim. Não fica muito confortável. Eu fico assim, né? A distância média. Esses pontinhos novos, prestem atenção que eles estão bem perto das pontas das agulhas. Elas não ficam aqui, né? Senão, não fica muito confortável. Deixem os pontinhos assim. Não muito longe das pontas. Vou colocar agora as agulhas embaixo do fio. Vou virar um pouquinho a minha mão direita pra poder pegar o fio do indicador. Vou trazer aquele fio por dentro do laço. Agora, pode soltar o dedo. Colocar o dedo atrás do fio e puxar o fio. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Devagar. Um, dois, três, quatro. Mais rápido fica assim. O que é importante? Quando eu faço rápido, eu ajudo, né? Com esse dedo do indicador da mão direita pra... Colocar os pontos nas agulhas, né? Quando você tem que fazer muitos pontos... Isso pode ajudar, né? Fazer a montagem mais rápido. Não tenha medo de colocar as mãos nas posições diferentes, né? Então, por exemplo, daqui eu vou pra cá. Assim, com a mão direita eu vou poder pegar o fio do indicador. Vou mexer um pouco as mãos. Isso é normal, gente. No início, o movimento pode parecer um pouquinho desconfortável. Gostaria de relembrar de novo que o mindinho tá segurando os dois fios, assim. E agora, temos pontos suficientes pra poder começar a tricotar. E agora, temos pontos suficientes pra poder começar a tricotar. E agora, temos pontos suficientes pra poder começar a tricotar. Obrigado.